O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Gis 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 Menina 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 Osso 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 Tarde 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 Urso 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 Portão 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 Corpo 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 Café 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 Caminhão 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 O suficiente O suficiente Giz Menina Menina Osso Osso Tarde Tarde Urso Urso Portão Portão Corpo Corpo Café Café Caminhão Caminhão Clima 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 Aluna 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 Castanho 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 Responda Responda Estar 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 Agora Agora Noite 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 Morango 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 Clima Clima Aluna Outuno 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 Aluna 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 Quem 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 Castanho Castanho Responda Responda Estar Estar Agora Agora Noit Noit Morango Morango Wei 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 Cozinha 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 Puxar 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 Senhora 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 Fresco 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 Perigoso 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 Molhado 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 Chegar 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 Asa 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 Casaco 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 Vem Vem Cozinha 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 Puxar 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 Senhora 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 Fresco 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 Perigoso Perigoso Molhado 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 Chegar 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 Asa 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 Casaco Casaco Or 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 Folha 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 Creme 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 Construir 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Açúcar 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 Chapéu 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 Lavar 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 Filho 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 Ela 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 Ouro 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 Folha 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 Creme Creme Construir 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 Com fome Com fome Com fome Açúcar Açúcar Com fome Açúcar Ela Com fomei Açúcar Açúcar Ela Aqui 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 Só 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 Mudança 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 Qual 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 Colina 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 Rompas 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Bandeira 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 Rio 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 Bandeira 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 Aqui 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 Só Só Mudança 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 Qual? Qual? Colina. Colina. Rompas. Rompas. Período de férias. Período de férias. Bandeira. Bandeira. Rio. Rio. Baneca. Baneca. A. 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 Folha. Folha. Folha Folha Pontapé 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 Oeste 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 Virar 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 Caminhar 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 Frio 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 Chão 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 Tamanho 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 A A Folha 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 Pontapé 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 Oeste Oeste Aqui Veja Veja Com oeste Temeno Tamanho Tamanho Frio Chão Chão Tamanho Tamanho Acima 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 Fogão 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 Cheiro 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 Pausa 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 Encontro 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 Temporada 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 Then Tempo E Sprensa 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 Boção Sprensa Trabalho. 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 Lá. 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 Acima. Fogão. Fogão. Cheiro. Cheiro. Pausa. Pausa. Encontro. Encontro. Temporada. Temporada. Esperança. Esperança. Bolsa. Bolsa. Trabalho. Trabalho. Lá. Lá. Problema. 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 Pepelle. 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 Bem-vinda 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 Fruta 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 Tinta 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 Gentil 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 Manhã 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 Cidade 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 Problema Problema Pepe'l 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 Bem-vinda 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 Fruta Fruta Tinta Tinta Pape'l Tinta Tinta Amplico tinta Gentil gentil manhã manhã nome nome semana semana cidade cidade esquerda 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 introduzir 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 colfinho 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 perdão 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 retorna 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 toque 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 em 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 Seguro 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 Kerimbo 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 Ampla 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 Esquerda Esquerda Introduzir Colfinho Colfinho Perdão Perdão Retorna 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 Toque Toque Em Em Seguro 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 Kerimbo 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 Ampla Ampla Nox 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 Terra Álbum 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 Banho 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 Qualquer Queijo 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 Bonita 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 Classe 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 Amor 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 Quieto 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 Nós 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 Terra Terra Álbum Álbum Banho 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 Qualquer Qualquer Queijo 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 Bonita 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 Classe Classe Amor 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 Brinquedo Bastão 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 Polesão 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 Placa 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 Ensinar 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 Seu 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 Esqueço 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 Númer 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 Faca 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 Brinquedo 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 Bastão Bastão A Moz Filhinho B Placa. Placa. Ensinar. Ensinar. Seu. Seu. Esqueço. Esqueço. Mesa. Mesa. Nome. Nome. Faca. Faca. Quente. 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 Vídeo. 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 Todos. 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 Banco. 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 Banco Apreciar 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 Avião 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 Onze 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 Poucos 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 Ned Nav 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 Danys Tênis 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 Quince Quince Vídeo 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 Todos 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 Banco Banco Apreciar 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 Poucos. Neve. Neve. Tênis. Tênis. Balão. 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 Conjunto. 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 Começar. 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 Pão. 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 Preto. 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 Muito de. Muito de. Muito de. Muito de. Canto. 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 Sonho. 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 Guarda-chuva. 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 Trem. 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 Balão. Balão. Conjunto. 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 Começar. Começar. Pão. Pão. Preto. Preto Muito de Muito de Canto Canto Sonho Sonho Guarda-chuva Guarda-chuva Trem Trem Escrever 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 Cava 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 Ocultar 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 Acontecer 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 Mil 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 Interruptor 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 Lindo 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 Enel 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 Biblioteca 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 Metade 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 Escrever Escrever Cava Cava Ocultar Ocultar Acontecer Acontecer Mil Mil Interruptor Interruptor Lindo Lindo Anel Anel Biblioteca Biblioteca Metade Metade Cama 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 Nuvem 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 Pugas 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 Gravata 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 Fraco 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 Forte 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 н Você 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 Passar Cozinhar 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 Tigre 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 Cama Cama Nuvem Nuvem Pogás Pogás Gravata Gravata Fraco Fraco Forte Forte Você Você Passar Passar Cozinhar Cozinhar Tigre Tigre Por 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 Cesta 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 Branco 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 Pegue 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 Almoço 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 Usar 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 Tio 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 Que 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 Câmera 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 Manter 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 Por Por Cesta Cesta Branco Branco Pegue Almoço Almoço Usar Usar Tio Tio Que Que Câmera Câmera Manter Manter Dólar 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 Tão Tãozinho Conhecer 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 Colega 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 de Classe Colega de Colega de Classe Areia Areia Araia 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 De Outros Diotrus 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 Caneta 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 Carne 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 Ônibus 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 Chuva 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 Dólar 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 Pauzinho Pauzinho Conhecer 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 Colegas de classe Colegas de classe Aréi Areia Diotros Diotros Caneta Caneta Carne Carne Ônibus Ônibus Chuva Chuva Maravilha 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 Maio 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 Ponto 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 Página 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 Para 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 Curso 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 Estação 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 Mate 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 Sim 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 Tufon 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 Maravilha Maravilha Meio Meio Ponto Ponto Página Página Para Para Curso Curso Estação Estação Mate Mate Sim Sim Tufon 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 Pedra 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 Recioso 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 Legal 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 Socorro 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 Sra. Rita Sra. Rita Sra. Rita Sra. Rita Porque 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 que leva, 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 pato, pato, pato. Cansado, 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 cansado. Tornar-se, 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 tornar-se. Pedra, pedra, receoso, receoso, legal, legal, socorro. Socorro, senhorita, senhorita, porquê, porquê, leva, leva. Pato, pato. Cansado, cansado. Tornar-se, tornar-se. Ar, 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 ar. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Pensar. 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 Discar. Sorriso. 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 Melodês. 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 Mesmo. Mesmo 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 Cabeça 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 Patim 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 Grosso 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 Ar Ar Corre Corre Pensar Pensar Discar Discar Sorriso 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 Uma vez Uma vez Mesmo 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 Cabeça 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 Patim Patim Grosso 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 Rir 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 Com licença Com licença. Com licença. Com licença. Piscina. 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 Seco. 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 Messina. 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 Pesado. 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 Inverno. 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 Calendário. 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 Bebida. 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 Mal. 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 Rir. Rir. Com licença. Com licença. Piscina. 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 Seco. Seco. Maçã. Maçã. Pesado Pesado Inverno Inverno Calendário Calendário Bebida Bebida Mau Mau Cega 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 Nadar 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 Escolher 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 Lápis Escova 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 Quer Bebe 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 Ter 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 Navio 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 Apagador 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 Cega Cega Nadar Nadar Escolher Escolher Lápis Lápis Escova Escova Quer Quer Bebê Bebê Ter Ter Navio Navio Apagador Apagador Colocar 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 Excitar 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 Fazenda 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 Profundo 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 Haja 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 CULHER 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 JOVEM 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 LARANJA 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 ELS 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 GOLPE 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 Profundo Profundo Haja Haja Colher Colher Jovem Laranja 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 Eles Eles Golpe Golpe Laits 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 Cheio Sveiro 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 Caixa Femoso 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 Caio 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 But 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 Histómo Histórea História 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 Cabello Cabello Cabelo Cabelo Teto 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 Leite Cheio Cheio Cheveiro Cheveiro Caixa Caixa Famoso Famoso Cão Cão Pad Pad História História Cabelo Cabelo Teto Teto Amiga 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 Prato Obrigado 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 Concertar 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 Cortina 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 Impressão 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 Minuto 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 Olá 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 Amiga 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 Senhor Senhor Amburger Amburger Prato 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 Obrigado 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 Consertar Consertar Cortina Cortina Olá Impressão Minuto Minuto Olá Olá Pressa 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 Serviço 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 Ponte 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 Lugas 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 Fácil 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 Friado 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 Visita 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 Rápido 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 Meia 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 Entra 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 Pressa Pressa Serviço Serviço Ponte 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 Ligar Ligar Fácil Fácil Friado 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 Visita 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 Rápido 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 Meia 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 Entra 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 Táxi 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 Doente 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 Cidade 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 Suco 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 Balanço 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 Dança 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 Vender 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 Março 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 Frequentemente 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 Somente 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 Táxi Táxi Doente Doente Cidade Cidade Suco Suco Balanço Balanço Dança Dança Vender Vender Março Março Frequentemente Frequentemente Somente Somente Contagem 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 Rosa 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 Nunca 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 Pronto 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 Eu 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 Atrás 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 Rosa 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 Depois D Depois Depois D Depois D Depois D Depois D Hora 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 ora idiota 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 contagem contagem rosa rosa nunca nunca pronto pronto eu atrás atrás rosa rosa depois de depois de hora ora idiota idiota abaixo 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 a rua a rua a rua a rua a rua estrela 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 Mãe, 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 Desperdício, 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 Desperdício. Tempo, 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 Tem de desenhar enfermeira enfermeira faz 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 abaixo abaixo a rua estrela 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 mãe mãe desperdício desperdício tempo tempo de de desenhar desenhar enfermeira enfermeira faz faz lento 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 violino 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 piloto 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 tampa 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 rocha 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 loja 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 Pássaro Ilha Ilha Espaço 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 Barco 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 Lento Lento Violino Piloto 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 Tampa Tampa Rocha Rocha Loja Loja Pássaro Pássaro Ilha 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 Espaço Espaço Barco Barco Batida 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 Repetir 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 Dirigeer Dirigir 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 Dilipa Tulipa 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 Olongo 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 Escritório 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 Ano 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 Perna 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 Amarelo 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 Pared Parede Batida Batida Repetir Repetir Dirigir Tulipa Tulipa Longo Longo Escritório Escritório Ano Ano Perna Perna Amarelo Amarelo Parede Parede Choro 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 Tipo 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 Diário 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 Cruz 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 Trabalhos 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 Escalar 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 Palavra 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 Filme 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 Choro Choro Bilhete Bilhete Tipo Tipo Guerra Guerra Diário Diário Cruz Cruz Trabalhos Trabalhos Escalar 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 Palavra 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 Filme Filme Norte 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 Árvore 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 Macaco 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 Dizer 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 Mer 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 Olho 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 Casar 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 Vejo 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 Igreja 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 Norte Norte Árvore Árvore Macaco Macaco Dizer Dizer Piquenique Piquenique Mar Mar Olho 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 Casar 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 Vejo 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 Igreja 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 Postar 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 Sair 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 Comprar 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 Morrer 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 Cibonete 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 Gastar 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 Fique 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 Comer 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 Deve Exposição 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 Postar 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 Sair 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 Comprar 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 Morrer 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 Cibonete 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 Gastar Gastar Municipal Comel Comer 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 Exposição Alto 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 Fregue 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 Esperar 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 Leão Peão 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 IC 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 Polícia 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 Ao longo Viagem 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 Caneira 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 Alto Alto Afroguete Afroguete Esperar Esperar Leão Leão IC IC Polícia Polícia Ao longo Ao longo Viagem Viagem Garoto Garoto Cadeira Cadeira Par 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 Errado 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 Cuomo 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 Madeira 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 Queimar 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Bravo 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 Ler 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 Pai 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 Sala 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 Par Par Errado Errado Come Come Madeira Madeira Queimar Queimar Lugar Colocar Lugar Colocar Bravo Bravo Ler 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 Pai Pai Sala Sala Caso 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 Vela 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 Sentir 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 Avô 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 Contar 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 Ódium 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 Motor 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 Ate 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 Solitar Ocupado 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 Caso 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 Vela Vela Sentir Sentir Avô 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 Contar Avô Contar Avô Contar Contar Ate 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 Solitar 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 Ocupado Ocupado Primo 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 Escola 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 Faço 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Chantar 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 Leste 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 Arregua 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 Boca 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 Círculo 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 Carta 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 Primo Primo Escola Escola Faço Faço Cópia de Cópia de Chantar Chantar Leste 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 Régua Arregua Boca Boca Círculo Círculo Carta Carta Ceia 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 Vento 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 Maio 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 Juntos 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 Também Terminar 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 Calça 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 Botão 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 Assento 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 Jogos 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 Vento Jogos 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 Também. Terminar. Terminar. Calça. Calça. Botão. Botão. Accento. Jogue-os. Jogue-os. Pergunte. 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 Pequeno. 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 Alta. 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 Louco. 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 Surpresa. 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 Próximo. 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 Il. 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 Ganhar. 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 Com sede. Com sede. Com sede. Com sede. Degrau. Degrau 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 Pergunte Pergunte Pequeno Pequeno Alta Alta Louco Louco Surpresa Surpresa Próximo Próximo Ele Ele Ganhar Ganhar Concedo Concedo Degrau 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 Muito 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 Morto 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 Espalho 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 Haldéia Aldaia Isto 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 Frente 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 Acertar 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 O O O O Gritar 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 Fogo Fogo Muito 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 Morto 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 Espelho 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 Aldeia Aldeia Isto 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 Frente Frente Ele Espelho Alice Esc Fogo Rapidez 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 Rei 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 Pessoas 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 Veja 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 Prática 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 Sapato 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 Rico 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 Coração 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 Triste 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 Bola 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 Rapidez 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 Veja. Prática. Prática. Sapato. Sapato. Rico. Rico. Coração. Coração. Triste. Triste. Bola. Bola. Metamol. 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 Vermelho. 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 Betata. 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 E. 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 Love you. Love you. Love you. Love you. Era. 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 Frango. 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 Jardim. 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 Dicionário. 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 Encontrar. 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 Metamol. Metamol. Vermelho. Vermelho. Batata. Batata. E. E. Lábio. 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 Era. Era. Frango. Frango. Jardim. Jardim. Dicionário. Dicionário. Encontrar. Encontrar. Tomate. 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 Aprender. 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 Aniversário. 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 Vapor. 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 Muitos. 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 Verão. 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 Por aí. Muitos. Por aí. Por aí. Por aí. Aguarde. 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 Mesh. 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 Suave. 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 Tomate. Tomate. Aprender. Aprender. Aniversário. Aniversário. Vapor. Vapor. Muitos. Muitos. Verão. 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 Por aí. Por aí. Aguarde. Aguarde. Mesh. 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 Suave. Suave. Farma. 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 Cas... Ha... vedo. Tão. Flor. Certo. Ta... Z... Bir... Supermercado 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 Exporte 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 Auto 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 Chave 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 Gustave 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 Porco 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 Fora 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 Forma Forma Casa Casa Flor Flor Supermercado Supermercado Exporte Exporte Auto 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 Chave Chave Gustave 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 Porco 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 Fora Fora Vestir 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 Saia 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 Gosto 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 Apartamento 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 Junte-se Junte-se Junts Junts Vaca 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 Prata 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 Fim 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 Leve 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 Dar Dar Vestir 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 Apartamento 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 Junte-se 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 Vaca Vaca Apu Apu Estir Fim Leve Leve Dar Dar Mosca 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 Ovalha 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 Pista Ovalha Pista Ovalha Pista Ovalha Pista Transportar Galinha 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 Dinheiro 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 Futebol 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 Mover 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 Justo 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 Mosca Mosca Ovelha Ovelha Vista Vista Grande Grande Transportar 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 Galinha 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 Dinheiro 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 mover mover justo justo paz 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 nariz 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 mão 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 uva 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 através fechar 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 ouvir ouvir vidro 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 estúpido 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 cantar Cantar. 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 Paz. Paz. Nariz. Nariz. Mão. Mão. Uva. Uva. Através. Através. Fechar. Fechar. Ouvir. Ouvir. Vidro. Vidro. Estúpido. Estúpido. Cantar. Cantar. Veado. 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 Refeição 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 Brato 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 Exercício 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 Bolso 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 Melão 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 Conhecer 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 De caminho De caminho De caminho De caminho Prazer 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 Pobre Veado 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 Refeição Refeição Barato Barato Exercício 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 Conhecer Caminho Caminho Prazer Prazer Pobre Pobre Música 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 Tuvo 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 Excelente 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 Braço 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 Pintura 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 Importam 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 Ótimo 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 País 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 Grama 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 Mandares Mandar 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 Música 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 Pintura Tubo 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 Excelente 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 Braço Braço Pintura 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 Importam 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 Ótimo 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 País 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 Grama 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 Mandar 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 Chá 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 Novamente 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Venha 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 Quadrado 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 Esvaziar 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 Cuidado 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 Coelho 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 Coelhoroso 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 Irmão 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 Chá Chá Novamente Novamente Fazer compras Venha Venha Quadrado Quadrado Esvaziares Esvaziares Cuidado Cuidado Joelho Joelho Queluroso Queluroso Irmão Irmão Tambor 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 Trazer 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 Estude 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 Novo 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 Ontem 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 Verde 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 Rádio 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 Certo 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 Boa 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 Trazer Rádio Rádio Carnaval Vodem Conto Rádio Barboa Já Um Conflator Bienn Estude Estude Novo Novo Ontem Ontem Verde Verde Rádio Rádio Certo Certo Boa Boa Arquiriz Arquiriz Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Crescer 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 Rainha 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 Conduzir 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 Vegetal 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 Manteiga 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 Dú 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 Difícil Tocar 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 Sempre 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 Por sorte Por sorte Crescer Crescer Rainha 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 Conduzir 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 Vegetal Vegetal Manteiga Manteiga Du Du Difícil Difícil Tocar 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 Sempre Sempre Cinzento 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 Sweater Diversão 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 Mangueira 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 Velho 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 Banda Vanda 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Moeda 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 Buraco 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 Sei 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 Cinzento Cinzento Sweater 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 Diversão Diversão Mangueira Mangueira Velho 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 Mueva Buraco Buraco Sem Sem Luta 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 Copum 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 Greve 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 Restaurante 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 Montanha 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 Café da manhã Lavo 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 Mundo 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 Costumeiro 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 Selva 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 Luta Luta Copo Copo Greve Greve Restaurante Restaurante Montanha Montanha Café da manhã Café da manhã Café da manhã Lavo Lavo Mundo Mundo Costumeiro 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 Selva Selva Pé 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 Lembrar 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 Milhão Campo 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 Abrir 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 Uralha 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 Pergar Bergar 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 Darf 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 Mapa 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 Gato 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 Pé Pé Lembrar 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 Milhão Milhão Campo Campo Abrir 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 Uralha 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 Pergar Pegar Pegar Pergar Pergar em breve em breve centro 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 aeroporto 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 oice 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 ponto, 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 então, 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 vento, 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 Deus, Deus, Deus Deus Teste 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 Endereço 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 Em breve Em breve Centro Centro Aeroporto Aeroporto Hoje Hoje Ponto Ponto Então Então Dente Dente Deus Deus Teste 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 Endereço 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 Cedo 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 Cobertura 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 cenário 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 do 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 relógio 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 mulher 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 alunce 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 cavalo plano 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça cedro cedro cobertura Cobertura Cenário Cenário Dom Dom Relógio Relógio Mulher Mulher Alguns Alguns Cavalo Cavalo Plano Plano Fumaça Fumaça Ombro 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 Porta 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 Pesco Pesco Pescoço 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 Mentira 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 De praia De praia De praia De praia Pais 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 Topum 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 Debaixo 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 Ombro Ombro Via Via Doce Doce Porta 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 Pescoço 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 Mentira Mentira De praia 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 Debaixo Debaixo Desculpa 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 Exemplo 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 Lançar 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 Viver 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 Salada 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 Roubou 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 Coisa 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 cortar 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 bolo 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 último 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 desculpa desculpa exemplo 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 lançar 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 viver viver salada 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 robô robô coisa 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 cortar 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 bolô 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 último 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 linha 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 Sombrio 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 Volta 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 Primavera 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 Criança 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 Pinho 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 Limitar 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Nota 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 Plantar 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 Linha 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 Sombrio 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 Volta 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 Primavera 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 Criança 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 Do que é? Nota. Nota. Plantar. Plantar. De volta. De volta. De volta. De volta. Olavo. 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 Gis de cera. Gis de cera. Gis de cera. Gis de cera. Cor. 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 Clube. 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 Sentar. 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 Vestem. 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 Finum. 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 Peça. 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 Só. Salve. Countra. De volta. Ouvi. Nervância. corpo. Olavo Gis de cera Gis de cera Cor Cor Clube Clube Sentar Sentar Veste Veste Refino Refino Peça Peça Genela Genela Cassete 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 Fita 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 Comida 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 Despertar Camisa 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 Início 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 Tchau 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 Modelo 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 Azul 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 Banulho 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 Cassete 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 Fita 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 Comida Comida Despertar 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 Camisa Camisa Início Início Despertar 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 Barulho Lago 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 Dormir 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 Água 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 Descansar 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 Banco 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 Tempestade 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 Guaxe 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 Amanhã 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 Borda 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 Guaxe 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 DORMIR ÁGUA ÁGUA DESCANSAR DESCANSAR BANCO BANCO TEMPESTADE TEMPESTADE GÁS GÁS AMANHÃ AMANHÃ BORDA BORDA QUAM QUAM VAI 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 EQUIPE 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 SON 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 QUENDO 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 CANHAVA 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 MES 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 Mês Machucar 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 Grupo 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 Velozes 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 Vai Vai Equipe Equipe Som Som Quando Quando Óleo Óleo Caminhava Caminhava Mês Mês Machucar 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 Grupo 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 Velozes Velozes Notícia 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 Gordura 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 Filha 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 Precisar 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 Preencher 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 Sobre 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 Festa 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 Irmã 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 Com 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 Loge Longe 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 Notícia 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 Festa Adriäischen Festa 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 Preencher Sobre Sobre Festa Festa Irmã Irmã Com Com Longe Longe Templo 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 Registro 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 Compreendo 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 Gelo 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 Falar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Tigela 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 Parque 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 Assim 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 Não 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 Templo Templo Registro 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 Compreendo Compreendo Gelo Gelo Falar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Tigela Tigela Parque 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 Assim 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 Não 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 Perto 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 Erros 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 Pera 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 Baixa 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 Div 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 Bicicleta 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 Luva 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 Darrafa Darrafa Dado Dedo 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 Um recado Um recado Perto Perto Erros Erros Pera Pera Baixa Baixa Div Div Bicicleta Bicicleta Luva Luva Garrafa 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 Dedo Dedo Baixo 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 Fora 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 Questão 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 Homem 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 Conversa 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 Sino 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 Dominaria 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 Lição 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 Brilhante 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 Enviar 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 Baixo Baixo Fora 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 Questão Questão Homem Homem Conversa 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 Sino 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 Duminária 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 Lição 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 Brilhante Brilhante Enviar Enviar Pin 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 Sopa 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 Ovo 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 Deslizar 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Antes 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 Família 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 Matvo 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 Metrol Médicum 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 Sul 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 Pin Pin Sopa Sopa Ovo Deslizar Deslizar Para dentro Para dentro Antes Antes Família Família Metrol Metrol Médicum 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 Sul Sul Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita sal 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 tia 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 passeio 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 acampamento 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou saltar 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 livre 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 presente 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 em linha rita em linha rita sal sal tia 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 Duas vezes Eu vou Eu vou Saltar Saltar Livre Livre Presente Presente Sujo 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 Fracto 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 Corredor 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 Tiro 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 Lua 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 Perderes 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 Feliz 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Porquê? 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 Deixei 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 Sujo Sujo Facto 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 Corredor 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 Tiro Tiro Lua 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 Esta noite. Porquê? Porquê? Deixei. Deixei. Pista. 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 Experimentares. 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 Computador. 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 Estrada. 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 Naquela. 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 Livro. 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 LIVRO ESTRANHO 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 VER 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 VIOLÃO 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 LARGO 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 LISTA 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 EXPERIMENTARES EXPERIMENTARES COMPUTADOR COMPUTADOR ESTRADA 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 NAQUELA NAQUELA LIVRO 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 ESTRANHO 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 Largo.